Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar, Esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV. A partir de agora vamos falar de esporte. E eu fico muito feliz de estar de volta, né? E espero que algumas pessoas também ficam felizes, outros vão ficar tristes, né? Mas gostaria de cumprimentar toda a nossa equipe aí, a gente pôde tirar uma semana tranquilo de férias e o pessoal realmente ficou aqui segurando a peteca aí. A gente sempre fica preocupado quando sai, se a gente vai voltar, né? Esquecendo tem aquele problema, o cara pode sair de férias e, porra, eles vão voltar a uma férias definitiva. Mas que bom que o diretor se saudou aí, estava nos esperando, aí já fez a saudação no programa anterior. Então a gente fica feliz por isso, de estar voltando aí e cumprimentando a todos aqueles que estiveram aqui fazendo a cobertura. E que eu tinha certeza disso que eu podia sair tranquilo. E agora também preocupado. Não vou poder mais sair tanto que eu vi que o negócio aqui é meio perigoso isso aí. Então vou ter que ficar mais seguido aí, tirar talvez uma férias só. Mesmo ali que bom, que já estou recebendo aqui uma saudação, uma saudação. Boa noite, amigos do esporte. É a nossa correspondente lá de Natal, já me desejando aí também um bom retorno e que está nos acompanhando lá em Rio Grande do Norte. Que legal, muito obrigado aí a Cida. Também quem está nos acompanhando, vamos ver quem mais aqui que está nos acompanhando. é a Lídia dos Santos, também a Dani Blau, está nos acompanhando e estão aí ligadinho em nós. Muito obrigado aí pelo carinho, então, das pessoas que estão nos prestigiando. O Campeonato Brasileiro tem segmento, ontem começou a primeira rodada do retorno. Ainda não terminou, ainda não terminou, como sempre acontece no nosso país, não terminou ainda o primeiro turno, mas já começou o segundo turno. Ainda tem o jogo do primeiro turno entre Botafogo e Grêmio, Grêmio e Botafogo, ou seja, Botafogo e Grêmio, que o jogo é lá no Rio, mas como tem as Olimpíadas, então, acabou o jogo ficando para o dia 4 de setembro. Mas, alheio a isso, a primeira rodada do segundo turno já começou e tem jogo hoje à noite. O Internacional entra em campo hoje, a partir das 20 horas, a reestreia do Celso Rotti, e alguém me disse, assim, aquilo que eu tinha feito uma brincadeira aí, um dia que o presidente do Itacional era muito vingativo, que a torcida foi lá para o Portão 8, agora o Portão 1, Itá, e aí ele trouxe o Ceará, que ganhava 100 mil. O Ceará que foi campeão do Itacional Mundial há tantos anos atrás, que estava na reserva lá, não sei de que time, do Curitiba, e ganhava um salário, o Internacional foi lá, pagou o dobro do salário e ainda pagou uma multa recisória de um milhão. E aí depois o jogador veio aqui, fez exame, não passou, e aí o Internacional quis devolver, o Curitiba já não aceitou mais, então o Internacional vai recuperar o jogador. E aí depois disseram o Celso Rotti também, né, queimaram mais um ídolo, que foi o Falcão, e aquilo que eu sempre disse, para mim, o Falcão nunca será um treinador de futebol, o Falcão será sempre um grande gerente, pode votar, ele sabe tudo, é um gênero, ele sabe tratar com qualquer nível de pessoa, só que no vestiário ele não se dá bem. Então, ele assinou num dia, ele estava já 20 dias no Internacional, não tinha assinado de contrato, daí ele assinou um dia, no outro dia demitiram ele, agora vamos pagar um salário para ele, e eles falavam que o Grêmio pagava salário para dois, três treinadores que demitiam, pois olha, o Internacional vai pagar aí um salário de 300, 350 mil para o Falcão até o final do ano, mas, lógico, o dinheiro é do clube, não é, pode ter certeza, se fosse uma empresa e era o diretor, ele não faria isso, mas como normalmente se gerencia e é do clube, então, o dinheiro parece que entra muito fácil, e aí dá para sair muito fácil também. Mas o Tasson joga hoje à noite, então, contra o Chapecoense, e quem sabe até a rodada acabou ajudando o Internacional no fim de semana, porque o time do Figueirense perdeu, perdeu, né, esse poderia, se ele tivesse vencido, ele passaria pelo Internacional, ou se empatasse, ele já estaria junto com o Internacional, perdeu, e o Cruzeiro, que também poderia ultrapassar o Internacional, ele empatou, então, também ficou atrás do Internacional. O Curitiba, sim, esse ganhou, então, igualou o Internacional, mas como o Internacional tem uma vitória a mais, então, leva essa vantagem. Nós tivemos, nessa rodada, então, nove jogos já completados. Tivemos, no sábado, o Sport fazendo 1x0 em cima do Flamengo. Também, no sábado, a Ponte Preta ganhando de 2x0 da equipe do Figueirense. Ontem, de manhã, jogo das 11 horas, que agora não é para ter mais jogo às 11 horas, até porque inventaram o jogo na segunda-feira. O Fluminense fez 1x0 em cima do América Mineiro, o América Mineiro, que vinha de dois bons resultados, um empate com o Grêmio, de 0x0, e uma vitória de 1x0 em cima do Santos, e os dois que estão lá no G4. Isso o América conseguiu fazer. Mas, Ontem, acabou perdendo, então, para a equipe do Fluminense, por 1x0. Daí, tivemos, de manhã, também, 11 horas, aqui em Porto Alegre, com 50 mil espectadores, pagantes, 50 mil pagantes, 50 mil 184 pagantes, quer dizer, tem aqueles que não pagam ainda, então, um público recorde na Arena, ontem, às 11 horas, Dia dos Pais, Grêmio, 3, o Corinthians, 0. Tivemos a vitória do Santos, à tarde, por 3x0, tem os gols. Mas, que bárbara, quais são os gols que nós temos aí? Isso é um colorado que está me dizendo que tem gols, cara. De quem? Do Grêmio ou do Chapecoense? Ou do Internacional? Olha aí, olha os gols aí, do Grêmio. Olha, uma vacilada aí. Isso aí, então, tá. Olha lá só. Essa aí, que jogada do... jogador do Grêmio, né? O Pedro Rocha, hein? Fez uma jogada bonita, e os gremistas dizendo, por que não fizeram um gol só ontem, fizeram um gol contra o Vitória e um contra o... o América, né? Mas é sempre assim, olha só a festa. E foi um gol muito bonito de oportunismo ali, ó. Ele deblou dois jogadores, a defesa do... Olha só, puxou a bola, tocou, passou por outro no meio, botou no cantinho, e a bola acabou indo para o fundo do barbante. O Pedro Rocha, que muitas vezes o pessoal tem dúvida, essa gurizada aí que o Grêmio está aproveitando. E aí está o Roger dando instrução, e aí o Everton, que estava lesionado por duas, e que tem se destacado na equipe do Grêmio, o Everton, jogador de velocidade, jogador de ataque, um menino que assinou o contrato agora até 2020. Hoje assinou um contrato com o Grêmio, renovou o seu contrato até 2020, quer dizer, por mais três anos, e ele que estava voltando de lesão, dois jogos fora, né? Então, olha só, jogada, cobrança de falta, foi para ele, chutou cruzado, e aí a bola acabou indo no cantinho aí, do goleiro do Corinthians, fazendo 2x0 para a alegria dos gremistas, 50 mil espectadores no estádio. E aí nós vamos ver o terceiro, olha, é uma falha do goleiro da equipe, do Corinthians, o jogador do Grêmio, o Everton, foi lá tentar dividir com o goleiro, a bola sobrou para o Bolanhos, que já tinha perdido dois gols, incrível, né? Mas acabou aproveitando, então, fazendo o terceiro gol. Aí ele passou a mão ali para tirar o Urucubaca, né? Que ele estava perdendo o gol aí, ó, ficou bom. Nesta aí eu não sei se até o Alex faria, o Pedro, o Wanderlei, acho que até eu, pessoal, faria esse gol aí, depois a gente sobrou, ó. Era o Pedro Rocha, dividiu, e aí a bola sobrou sozinho, sem goleiro, sem nada, né? E o 3x0, que belíssimo gol aí, e que jornada do Grêmio, né? Que realmente deu uma motivação muito grande. Mas repetindo, então, Grêmio 3x0, tivemos a vitória do Santos, também por 3x0, sob o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vinha de cinco vitórias consecutivas, e a equipe do Santos, que vinha de uma derrota contra o Lanterna, de 1x0, o futebol é interessante por isso, né? Quando menos se espera e as coisas acontecem. Lembra? No primeiro turno, o Grêmio empatou com, na estreia, com o Corinthians, lá em 0x0, que foi considerado um bom resultado. E um bom, um empate também seria um bom resultado para o Grêmio aqui em casa, contra o Corinthians, mas veio uma vitória de 3x0. O Vitória fez um empate de 2x2 com o Santa Cruz. O Cruzeiro empatou com o Curitiba em 2x2. O São Paulo foi surpreendido pelo Botafogo no último minuto do jogo, ou do Chachá. Botafogo 1x0, São Paulo que jogou com o seu uniforme 3, uniforme amarelo, né? E não deu sorte o uniforme amarelo. E tivemos o atleta do Paraná perdendo seu primeiro jogo em casa para o Palmeiras, por 1x0. E o Palmeiras, com esse resultado, assumindo a liderança do campeonato brasileiro. E hoje eu complemento, né? Porque às 20 horas, o Internacional estará fazendo a reestreia de Rote, o Internacional que está lá em Chapecó enfrentando a equipe da Chapecoense. Lembrando que no primeiro turno, vamos ver como é que foi no primeiro turno, eles empataram, né? 0x0 o Internacional do Chapecoense, hein? Então, uma vitória hoje. Bem que o empate não é de tudo ruim para o Internacional hoje. Fora de casa, quanto a equipe de Chapecó, e o Celso Rote teve que mudar, não mudando, mas olha, diz que o desespero do Internacional é grande, eu acho que tomara que dê tempo ainda. Aí se juntaram dois inimigos que estavam trocando farpas todos os dias, via rádio, via televisão, via jornal, o presidente Vitório Pífero e o Fernando Carvalho. E aí se uniram. Agora, até o Ips em Pinheiro, recuperaram o Ips, lembra? Vocês lembram o Ips em Pinheiro? O Ips em Pinheiro é aquele do famoso caso dos anões, que deu aí um problema dos anões, aí parece que lá na Câmara dos Deputados, não sei aonde, e o Chumbinho está de volta, quer dizer, o Falcão foi demitido, o Rote, que todo mundo sempre brincava, o Rote vem aí, mas o Rote é o treinador do momento. Era o Rote ou o Claudião, para vir lá e dar, assim, ele vai ter que bater firme, porque o vestiário internacional, todo mundo sabe que tinha algum problema, né? Então, está aí o Internacional tentando a retomada no campeonato. Mas, com esses resultados de ontem, nós temos a seguinte classificação, lógico, agora somando os dois turnos. O Palmeiras é o líder com 39 pontos, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo para os nossos mensagens, nossos apoiadores, e aí depois, então, a gente dá a classificação, do Campeonato Brasileiro, já com essa primeira rodada do retorno disputada ontem, ainda faltando esse jogo de hoje. do Campeonato Brasileiro, Beleza, Obrigado.